O Jornal da ATVC desta quinta-feira, 18 de julho, está começando. Olá, boa noite. O Ministério da Educação lançou nesta quinta-feira um programa que promete reestruturar o financiamento do ensino superior público. O Futurice amplia a participação de verbas privadas no orçamento universitário por meio de parcerias público-privadas e outras ferramentas após consulta pública. O lançamento acontece em meio ao polêmico anúncio do contingenciamento de verbas nas universidades, feita pelo governo federal no fim de abril. E uma outra medida do MEC, anunciada esta semana pelo presidente Jair Bolsonaro, que pede o cancelamento do vestibular exclusivo para pessoas transgêneras e intersexuais, mudou a rotina do campus da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira em Redenção. O repórter Everton Lucas viajou até o município e mostra pra gente. A ocupação dos estudantes da Unilab acontece no campus da Liberdade, em Redenção, região metropolitana de Fortaleza. Os alunos estão aqui pra fazer jus ao nome do lugar onde estudam e pedem que a instituição não cancele o vestibular para transgêneros e intersexuais. Nós não vamos abrir mão de nenhuma vaga, o edital é legítimo, como outros editais. O nosso edital tem 120 vagas, nós não vamos abrir mão de nenhuma vaga dessas. A iniciativa inédita no país foi cancelada pelo Ministério da Educação, após comunicado feito pelo presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. Um dos argumentos do MEC, divulgado em nota, afirma que a lei de cotas não prevê vagas específicas para o público-alvo do citado vestibular. O fato pegou todos de surpresa. A comunidade não foi comunicada, e isso era algo que já acontecia de forma decidida conjuntamente, porque isso foi uma decisão unilateral de uma decisão de retirar. A partir de um documento que foi criado pela procuradoria da universidade, atestando ilegalidades, o que não é verídico, porque vários juristas já se manifestaram dizendo da fragilidade jurídica desse documento. Luma é professora da Unilab e a primeira mulher trans a conseguir o doutorado no Brasil. Ela sabe bem da importância de um vestibular como este. A minha história, ela retrata todo o processo de luta para estar onde eu estou, mas não é porque eu cheguei onde eu cheguei que as outras têm a mesma possibilidade. São histórias de vidas diferentes e a gente tem que entender que essas pessoas foram barradas historicamente. E é o momento de, através das políticas afirmativas, modificar essa ação. As inscrições para o vestibular haviam sido abertas no dia 15 de julho. No dia seguinte, a prova já havia sido cancelada. São 120 vagas em 15 cursos nos três campi da Unilab. Foi aí que os estudantes resolveram ocupar um dos campi aqui da instituição. E eles dizem que só saem daqui quando tudo estiver resolvido. Agora à tarde, a vice-reitora da Unilab, professora Andréa Lenardi, se reuniu com estudantes e professores para tentar um acordo. Sem sucesso. A prova vai continuar suspensa. Na sala de reunião, os professores entraram em conflito. Professor, por gentileza, deixa eu entrar, professor. O senhor está impedindo o meu espaço. Por gentileza. Assumiu que é um posicionamento político e que eles não querem enfrentar a situação que seria, efetivamente, a defesa do ingresso desse segmento na universidade pela política de cotas. Tentamos conversar com a administração do campus, mas a vice-reitora não quis falar com a nossa equipe. Nenhuma resposta para os alunos que estão lá esperando? Só depois de consultar a assessoria de comunicação. Enquanto isso, os estudantes devem permanecer no local. Pretende até o edital permanecer e ser concluído com as inscrições das ditas pessoas, das pessoas transgêneras e intersexuais. Olha, a gente traz novidades desse caso aí ao longo desta semana e da próxima também.